Pensem num canal que tá um nojo, a gente recebe hoje vencedores de Grammy aqui pela primeira vez uma turma que tá completando 28 anos de carreira e a gente sabe que isso não é pra qualquer um antes de conhecer os nossos convidados de uma maneira um pouco mais íntima que explicam hoje a canção Perdendo Dentes, a música que me fez ficar encantada pelo trabalho deles por favor se inscreva, deixa aquele like, dá aquele comentário gostoso e caloroso pra eles porque eles merecem demais, solta a vinheta Fonseca Eu não vou nem me atrever a querer descrever esses anos todos de carreira do Pato Fu porque os caras fizeram muita coisa gente, em 28 anos é clipe demais que você lança, disco, enfim, a gente vai fazer uma coisa que eu acho mais legal aqui que é reviver alguns momentos, assistir alguns momentos que foram marcantes pra carreira do Pato Fu e relembrar alguns prêmios que eles ganharam nessa jornada fantástica quem me conhece sabe que eu sou muito fã do trabalho deles, já fui em show em BH, em São Paulo gosto mesmo, assisto, volto e meia, revisito algum disco e é impressionante como a arte e a obra deles continua sempre tão atual, né? Às vezes um disco lá, o Isopoco é de 99, tão atualíssimo e o Pato Fu faz isso com uma maestria sem igual e é por isso que a gente quer reviver alguns instantes desses tão gostosos aqui nesse episódio vamos lá? Solta aí, Fonseca vamos conferir as brigas que eles ganharam então 2011 foi um ano bacana, hein? Grammy Latino por melhor álbum infantil por música de brinquedo e prêmio da música brasileira também com o mesmo trabalho em 2005, Associação Paulista de Críticos de Arte elegeu o melhor show para toda cura, para todo mal o Video Music Awards Brasil, vários, né? 95, 2001, 2002, 2005 e 2010 pelos clipes de Anormal, Não Mais, Eu, Made in Japan e 95 no caso foi Banda Revelação, que delícia, né? Eles ganharam esse mesmo prêmio pelo Prêmio Multishow também artista revelação em 96 e o disco de ouro que veio, né? em 98 com televisão de cachorro, em 99 com isopor, que ainda hoje é o disco, eu acho que é o mais escuto do Pato Fu em 2010 com música de brinquedo o tempo, o tempo, o mano velho, falta um tanto ainda de ser pra você correr macio tempo, 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 quando contigo tempo, tempo, mano velho, vai, 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 vai... tem panico Seja legal Quando contigo Pela madrugada Só me derrubem no final Pela madrugada A gente se conheceu Nessa loja Eu era um dos sócios gerentes da loja O Ricardo era vendedor E a Fernanda era cliente E dessa união Comercial surgiu uma união musical Que dura até hoje Assim como a loja Um amor também, né? Um amor Eu gosto das coisas que a gente faz E o Dado gosta E o Bonfá tem feito músicas E a gente tem Mas de repente, sei lá Passou a fase, sabe? Aí o Pato Fu De repente lançou uma coisa Que é tão legal Que de repente eu vou ficar Poxa, eu não vou Não preciso mais falar isso Porque de outras bandas Estão falando isso De uma maneira mais especial E de uma maneira mais legal Com essa coisa toda da pandemia Infelizmente Apenas o John e a Fernandinha Puderam estar aqui conosco hoje A gente adoraria ter o Coctus O Richard O Glauco Mas infelizmente Nessas condições Eles até Esses dois A gente não tem nem o que falar Eles gravaram só um disco Maravilhoso Só os dois em casa Que é o disco novo da Fernanda Que você pode conferir Inclusive no nosso quadro Sobre o disco Que a gente fez com ela E assim Que coisa ruim né Ficar isolado com esses dois Deve ser tenso demais Sejam bem-vindos Ao canal Explicanção John Olhoa E Fernanda Takai Olá pessoal Do Explicanção Fernanda e John aqui E a gente vai contar pra vocês Um pouquinho sobre a canção Perdendo Dentes Essa música Eu fiz essa canção Baseado num sentimento Muito próprio Meu De que Todas as vezes Que eu Sobre algum assunto Eu perco a paciência Ou eu Como se diz Parto pra ignorância Eu me arrependo Praticamente No segundo seguinte Na verdade Não é do meu feitio De maneira nenhuma Partir pra ignorância Mas No sentido físico Da palavra Mas mesmo Perder um pouco A paciência Verbalmente Ou como uma atitude Até uma atitude Corporal Às vezes De Quer saber Eu vou resolver isso Na marra Instantaneamente Alguma coisa Volta em minha direção Uma espécie de Karma instantâneo Que me faz Arrepender disso É E a sensação Que eu tenho É que Essas coisas Deixam uma marca Que eu nunca me esqueço Daí que eu digo As brigas Que ganhei É Nem um troféu Pra casa Eu levei E E as brigas Que eu perdi Essas Eu nunca esqueci É É sobre Essa canção É sobre No fim das contas Chegar à conclusão Que o diálogo A paciência A calma A perseverança É sempre a melhor solução Bom Da minha parte Eu fiz a parte De melodia E harmonia O John fez a letra Escreveu a letra Dessa canção E fez um Solo emblemático De guitarra Que ele é Copiado Por todo mundo Quando vai Se alguém vai Por acaso Tocar essa música Esse riff De guitarra Esse riff Que você fez É Bem característica Da canção E Essa música Fez muito sucesso Talvez seja Uma das que mais Tocar em rádio Desde a nossa Em novela Também Nossa Realmente Isso faz muita diferença Na carreira de uma música Tema de novela De laços de família Então É uma música Que muita gente conhece E essa música Se a gente não toca Em show As pessoas pedem Por favor Pedem não Elas gritam Você tem que tocar Perdendo bem Está faltando uma música É dessas canções Que Obrigatoriamente Sempre vão estar no show É isso Eu acho que eu nem consigo Pôr em palavras Para agradecer Vocês De estarem aqui Hoje com a gente Não só pela banda Sensacional Que vocês são Que eu respeito Muito Mas Principalmente Pela maneira Como vocês Inspiraram Muitos artistas Como eu Que tiveram a oportunidade De crescer Ouvindo Pato Fu Pato Fu Moldou Toda uma geração Mostrou O quanto Você consegue Ser independente Fazer um som De qualidade Sempre atual Várias 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 outras canções Vários outros trabalhos São sempre atemporais É muito gostoso Revisitar a obra de vocês Em qualquer época É uma construção Muito bonita Que vocês fizeram Para mim Como artista Mulher Foi um exemplo Sensacional Ter a Fernanda Vocalista De uma banda Então acho que Vocês moldaram Toda uma geração Muita gente Deve estar aqui Celebrando também E feliz Assim como eu estou De assistir esse episódio Com vocês Contando Essa canção também Que foi Filha de novela Que marcou Vários romances Várias histórias Essa música Tem muita história Elevou também O Pato Fu A várias situações Perdendo Dentes Acho que foi uma música Muito importante Para vocês mesmo E para a gente Que é ouvinte Que ama demais Essa canção Também é Uma vitória Poder ouvir ela Contada aqui Em detalhes Pelos seus dois pais Literalmente Eu quero mandar Um beijo gigantesco Para Ricardo Coctus Richard Neves E Glauco Maravilhoso Glauco A gente participou Até do Superstar Na mesma edição O Tamietti Estava lá também Com o Preto Massa No Superstar Em 2016 A gente quase Não se encontrou Mas Baita baterista Ambos né O Pato Fu Só teve baterista Bom até hoje Aquele beijo Para a turma Do Giramundo Que tornou Música de brinquedo Não sei como Mas ainda mais Encantador Beijo para o Polones Que fez Essa ponte Maravilhosa Super solista Ele que é assessor Do Pato Fu E da Fernanda Obrigado pelo carinho Com a gente Obrigado a vocês Por terem vindo aqui Este canal Está mais feliz Do que nunca De ter Recebido Essa banda Sensacional Eu não tenho palavras Eu vou encerrar Porque está ficando Muito tiete Isso daqui E você que quer Ouvir o Pato Fu Claro que a gente Deixou aqui na descrição Do vídeo Todos os links Possíveis Para você revisitar Essa obra Sensacional Esse legado lindo Que eles continuam Produzindo Não param de produzir E que assim seja Por muitos anos Beijo grande Eu sou Bela Nogueira E esse foi mais Uma explicação Te vejo no próximo vídeo Valeu!